Cada dia aumenta o volume de automóveis equipados com motores turbinados, pelo fenômeno do downsizing, a redução da cilindrada para se obter o mesmo ou melhor desempenho, reduzindo o consumo e emissões. Entretanto, muito motorista reage a essa tendência, alegando que não quer saber de turbo, pois já cansou de ouvir falar que esses motores têm durabilidade reduzida. E eles têm razão, porque até agora a maioria dos automóveis com turbo no motor era coisa de boy, eram turbinas adaptadas em oficinas para aumentar seu desempenho. Então, é claro que sua durabilidade era reduzida. Hoje, o motor turbinado pela fábrica ganha um novo projeto para resistir ao maior esforço exigido pela turbina, sem comprometer sua durabilidade.